Oi meninas, a maquiagem de hoje é da Vampira, da Black Smith. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá primeiro. Em primeiro lugar eu vou passar o fixador de sobra. Esse aqui, ele é da Elisinha. Eu vou passar aqui toda a minha pálpebra. Eu vou passar mais na pálpebra móvel e vou passar um pouquinho embaixo da sobrancelha. Depois que eu passei o fixador de sombra no olho, eu vou passar uma pálpebra. Vou passar o marrom, todo esse côncavo aqui. Essa parte que divide pálpebra móvel com a pálpebra fixa. É esse aqui. A paleta que eu estou usando é essa pretinha aqui da Miss Rose. Eu comprei ela no Mercado Livre. Eu paguei bem baratinho. Paguei R$60,00 e ganhei R$88,00. Eu gosto bastante. Então eu vou pegar o marrom. Vou tirar o excesso e vou passar aqui no contorno do olho aqui. Eu já vou encostando aqui e já vou colocando em círculo para ir ali esfumando. primeiro aqui e para ele ir afinando quando chegar na parte interna do olho. feito isso, eu vou pegar e vou passar um azul clarinho. Vou depositar um azul clarinho no canto interno do olho. que eu vou usar esse segundo aqui da paleta, tá? Vou pegar ele aqui. Eu vou fazer com o pincel, aquele pincel que vem na Naked, na paleta da Naked, esse aqui da Naked 2. Esse lado aqui eu gosto bastante. Ele é bem bom para depositar a cor. Então eu vou pegar o azul claro, tirar o excesso e aplicar no canto interno. O que é o pincel? Bom, terminou de fazer isso, agora eu vou pegar um azul bem mais escuro, que é esse azul aqui, o primeiro aqui. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel, com exceção de onde eu passei o azul claro. E aí, e aí. Música Bom, agora que eu já passei eu tenho que misturar essa sombra azul clara que tá aqui com essa azul escura que tá aqui, tá? Então eu vou pegar um pouquinho mais daquela sombra azul clara e vou puxando ela pra azul escuro aqui, ó. Música Então eu vou ver que saiu toda a marcação, ó. Música Agora eu vou pegar o fichel dois, um, três da MAC, tá? E eu vou pegar um vermelho o vermelho mais vivo que você tiver no seu caso esse aqui Esse aqui Tá? E vou passar e vou fazer a marcação aqui em cima do marrom Tá? Se você quiser você pode até pegar um pouquinho mais o marrom e botar um pouquinho mais pra cima ele porque senão a hora que você passar o vermelho ele vai sumir Então é bom você pegar o marrom agora e colocar um pouquinho mais pra cima e dar uma misturada com esse azul que tá aqui, ó Então você vai pegar e esfumar tudo levando pra cima um pouco Música Música Agora sim a gente vai pro vermelho Tá? É esse vermelho aqui que eu já tinha mostrado Esse aqui E vamos passar nessa parte aqui do canto Fazer o detalhe aqui, ó Porque ele é vermelho mas você vai notar que na hora que ele vai misturar com o azul ele vai ficar roxo E é esse essa a ideia Tá? É essa a intenção que a gente tá tentando dar aqui Música Então eu vou misturar esse vermelho com o azul Música E vou empurrando Música Um pouco mais de vermelho Música E vou empurrando Música 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 Agora que eu terminei de passar a sombra Eu vou dar uma iluminada aqui embaixo da sobrancelha bem leve Vou pegar uma sombra mesmo Vou pegar essa amarelinha aqui segunda Ela não tem muito brilho Porque já que a maquiagem ela é bem dramática não é bom eu colocar muito brilho em cima Porque na hora que você vai chegar no lugar vai só para a iluminação embaixo da sua sobrancelha isso não é legal Tá? Então eu vou pegar aqui e vou iluminar um pouquinho abaixo Ela é uma sombra meio creme tá? Então ela vai ficar bem discreta O que eu quero fazer nessa maquiagem já que ela é bem forte Já Feito isso eu vou dar um acabamento com preto no cantinho só um acabamento pouca coisa mesmo senão vai ficar muito forte Tá? Mas como a vampira ela tem esse negócio de rock and roll né? Então é bom a gente dar uma caprichadinha no preto Eu vou pegar aqui no canto interno e vou só fazer esse contorno aqui com preto E aí É, pronto feito isso eu vou passar o delineador Tá? O delineador que eu vou usar hoje ele é ele é da MAC o delineador o delineador em gel da MAC esse aqui Não me enxerguei esse aqui E o pincel que eu vou usar vai ser um que eu gosto muito que é da MAC também que é esse 211 é o que mais uso ele é bem fininho na ponta eu acho ele ideal pra passar o delineador então é ele que eu vou usar hoje o delineador e vou aplicar e aí o doineador e aí o doineador Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou dar uma borradinha pros cílios. Vai ficar bem preto. Terminei de fazer essa parte, vou pegar uma sombra, vou pegar o azul, o mesmo azul que eu usei pra aplicar aqui na pálpebra e vou pegar ele e vou aplicar por cima do lápis aqui embaixo. Tchau, tchau. 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 Eu vou passar o blush. Tchau. 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 Tchau.